E agora a gente fala, faz mais um alerta e dessa vez para os motoristas, em dias de tempo fechado, com muita neblina, é preciso redobrar o cuidado nas rodovias. Essas são imagens que rodaram o estado nos últimos dias, acidentes graves com mortes. Quatro deles aconteceram num intervalo de três horas, todos em uma mesma região, BR-277, perto de Balsanova, a poucos quilômetros de Curitiba. Mas além do local, essas ocorrências têm um outro ponto em comum, as condições climáticas, chuva ou neblina, fatores que atrapalham a visibilidade dos motoristas. Os acidentes com neblina já tem um histórico de registro no Paraná. No ano passado, foram 81 ocorrências deste tipo, com nove mortes e 73 pessoas feridas. No balanço mais recente do primeiro semestre de 2022, são 24 acidentes, com duas mortes e 80 feridos. Ao se deparar com uma situação de baixa visibilidade, o motorista deve seguir este roteiro. Primeiro, reduzir a velocidade. Depois, usar o farol baixo. E por terceiro, usar a faixa da direita como uma referência. Outras recomendações da PRF são de nunca ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir outros motoristas. E ainda, em caso de emergência, ligar para a Polícia Rodoviária Federal. Se o motorista não conseguir atravessar essa cortina muito densa de neblina ou fumaça, muita chuva, que ele procure o lugar adequado para parar. Um posto de combustíveis, um recuo mais afastado que o acostamento. Ou mesmo um posto da PRF também ele pode usar para justamente parar temporaneamente, esperar melhorar o tempo, dissipar essa neblina e poder seguir viagem com segurança. Além dos cuidados dos motoristas, governo e concessionárias também podem melhorar a sinalização e condições da pista. A sinalização horizontal, por exemplo, ela é fundamental numa situação de neblina. Porque a referência visual que o condutor vai ter é a pintura no chão. Numa pista simples, o que divide os fluxos opostos é apenas a tinta no chão. É óbvio que isso é uma situação de alto risco.